É falso que o STF tenha declarado inconstitucional o voto impresso. Circulam nas redes sociais um conteúdo questionando o Supremo Tribunal Federal por ter supostamente considerado o voto impresso, em cédulas de papel, inconstitucional. O que a Corte considerou, no entanto, foi a inconstitucionalidade da impressão de um comprovante de voto eletrônico por ter colocado em risco o sigilo e a liberdade do voto. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava a validade do artigo 59-A da Lei das Eleições, que previa a obrigatoriedade da impressão do registro de cada voto depositado de forma eletrônica na urna. A impressão estava suspensa por uma liminar de 2018, e agora, com a decisão do STF, o dispositivo não entrará em rigor. A decisão considerou que as urnas atuais não podem ser usadas para impressão de votos e que não há comprovação de que a mudança aumentaria a precisão da apuração. Apesar do processo de votação eletrônico, as cédulas de papel ainda são utilizadas pela Justiça Eleitoral, conforme o artigo 82-89 da Lei das Eleições. A legislação em vigor prevê que o seu uso em situações de contingência e as células devem ser confeccionadas pelo regional eleitoral, de acordo com o modelo previsto na resolução, caso a sessão eleitoral tenha que passar para o sistema de votação manual. A resolução também detalha a apuração dos votos nesse caso, que deve ser feita sempre à vista dos fiscais dos partidos políticos e das coligações presentes. As células de papel também são utilizadas pelos brasileiros que votam no exterior nas eleições gerais, nos locais em que são utilizadas as urnas de lona. A apuração fica à carga das equipes das embaixadas, cabendo ao embaixador o papel de juiz eleitoral. Com alguma dúvida ou recebeu alguma informação duvidosa, envie uma mensagem para o número 41-987-00-5100 que a gralha confere. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma